SEMEANDO OUTRA VEZ A ESPERANÇA Ângela Amin, Ângela Amin Governando pra criança, pra família, pra você Ângela Amin, competência pra fazer acontecer Ângela Amin, Ângela Amin Governando pra criança, pra família, pra você Ângela Amin, confiança pra fazer acontecer Ângela Amin, Ângela Amin Governando pra criança, pra família, pra você Ângela Amin, competência pra fazer acontecer Ângela Amin, Ângela Amin Governando pra criança, pra família, pra você Ângela Amin, confiança pra fazer acontecer